O governo federal entrega hoje em Recife mais de 330 moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Quem está lá e traz os detalhes pra gente é a repórter Jéssica Gonçalves. Bom dia, Jéssica. Oi, Vanessa. Muito bom dia pra você e pra todos que nos acompanham. Olha só, 1.344 pessoas serão beneficiadas com a entrega de 336 unidades habitacionais aqui no condomínio Rui Frazão, na região metropolitana de Recife. Cada uma das moradias tem 44 metros quadrados, com sala, cozinha, banheiro e dois quartos. O condomínio conta com infraestrutura de água, esgoto e energia elétrica e teve um investimento total de 27 milhões de reais. O residencial atende a faixa 1, que são as famílias com renda bruta de até 2.640 reais. Lembrando que o Minha Casa Minha Vida é voltado para moradores de áreas urbanas com renda bruta familiar mensal de até 8 mil reais e famílias de áreas rurais com renda bruta anual de até 96 mil reais. A previsão do governo federal é que até o mês de maio sejam entregues 7.400 unidades habitacionais do programa em 12 estados do país, com um investimento de 590 milhões de reais. Além disso, 30 mil obras devem ser retomadas até o fim do ano e a expectativa é que 2 milhões de unidades sejam contratadas até 2026. É isso, Vanessa. Devolvo para você. Ok, Jéssica. Obrigada. Bom trabalho para você.